e hoje iremos preparar uma receita bem simples fácil e rápido de fazer para acompanhar um cabernet souvenir iremos utilizar pão integral pão de forma integral já fatiado queijo parmesão requeijão também light orégano em pó cheiro verde tomate cereja folhas de manjericão e ovos também irei utilizar algumas fatias de presunto de peito de peru e o pão será cortado de uma forma diferente a remover uma parte do miolo eu vou deixar assim mesmo um pouco de pão é porque tem gente que tira e deixa só as laterais aqui eu quero um pouco de pão então vou deixar assim todas as fatias as fatias estão sem a parte do meio e ficaram exatamente assim e cortar o estomate cereja ao meio fatiar o presunto colocar a panela para aquecer adicionar a manteiga vou colocar os tomates para dar uma refogada vou adicionar o presunto deixar aqui refogar só um pouquinho enquanto o presunto refogar vou preparar os ovos adicionar os ovos aqui na panela junto com o presunto e o tomate e já desligar o fogo só mesmo para dar um susto um pouco de pimenta do reino cheiro verde cheiro verde vamos lá para adicionar um fio de azeite na forma vou colocar as fatias de pão aqui na forma mais um pouco de azeite em cima agora vou adicionar o nosso recheio que está pré cozido vou adicionar requeijão em cima mais um pouco de coentro e cebolinha picada também um pouco de manjericão agora vou ralar um pouco de queijo parmesão em cima vou utilizar o forno do fogão a gás por aproximadamente 8 minutos olha só o resultado ficou muito bom mesmo exatamente assim e aí Tchau. Tchau.